Queridos, nós temos uma palavra que foi nos dada ontem pela madrugada, quando eu estava lendo a palavra de Deus, sobre escolha. Toda vida de uma pessoa tem uma escolha. A pessoa tem o direito de fazer uma escolha. E nas nossas lideranças, temos vocações. Até uma vocação, você faz uma escolha. E depois da vocação, ainda tem a carreira para seguir naquela vocação. Você faz escolhas sobre empreendimentos. Essa é uma escolha que precisa ser bem votada, bem experimentada para saber escolher um melhor empreendimento, para um negócio poder funcionar e dar certo. A pessoa faz escolhas sobre, por exemplo, até escolher alguém com quem vai se casar no matrimônio. Uma escolha bem feita, ela é muito abençoada. E às vezes uma escolha que não é bem feita, é apressada, ela não pode, às vezes, se der bem. E assim vai. Nós vamos vendo em nossa vida que as escolhas são importantes. E Deus deu uma escolha no princípio da criação. Ele deu a escolha do homem em usar tudo o que ele pudesse. Tinha liberdade para fazer o que bem deseja. Escolher como ele quisesse administrar. Só lhe deu uma questão, que em um determinado lugar, em determinada parte daquele vasto ambiente ecológico, perfeito, Deus tinha dado a ele. Ele disse, olha, não se contamine com aquilo lá. Naquele lado, você não deixa aqui. Não mexe. O resto, 99.9 você pode usar. E ele foi ouvir alguém que deu uma escolha, que eu diferencio de escolha e opção. Vocês podem agora entrar na psicologia, nas teorias, mas eu posso ter uma escolha. Mas dentro de uma escolha, se alguém ficar com muita opção, eu posso ficar perdido com tanta opção. Uma vez eu fui comprar um carro e eu disse, meu filho, olha, eu quero um carro por tanto, só posso pagar tanto por mês. O leasing, o aluguel do carro, não sei como é que é leasing, fala lá no Brasil. É um leasing, né? E é tanto. Eu só tenho 200 por mês. Arrendamento. Então, eu escolhi o carro. Aí o camarada disse, olha, mas esse aqui tem um coelho automático, que acende assim e assim. Ah, tá bom. Mas é mais 50 dólares. Esse aqui tem mais isso assim e assim, é mais 100 dólares. Eu disse, então, não. Não, mas essa é a sua opção. Eu disse, mas não, mas essa aqui também tem isso. Eu disse, bom, mas eu quero fazer a minha escolha naquilo que eu posso, naquilo que eu tenho como recurso financeiro. E aí meu filho disse, não, mas é que aqui tem um carro melhor, isso aqui tem uma outra coisa melhor. Isso aqui você pode... Ele disse, mas eu não preciso nada disso para dirigir. Eu quero um veículo para andar, para onde eu precisar ir. E aí eu vi que as minhas opções eram tantas que me confundiam. E nós precisamos, às vezes, ter um discernimento. Nós precisamos, às vezes, no mundo de hoje, principalmente, que você não precisa nem ir no mercado, você comprar uma casa. A última vez que eu vim do Brasil para cá, eu aluguei um apartamento por e-mail, aqui em Corosprings, ali perto da Parkland, em Corosprings, entendeu? Bem ali. E mandei os papéis por e-mail, fiz tudo por e-mail, e quando cheguei lá, eu estava alugado. E não recebi o depósito de volta. Porque foi uma luta para se provar que nós estávamos em viagem, que nós não chegamos, mas nós pagamos o depósito. E até o nosso advogado aqui, nosso juiz, só foi comigo lá, né? E o camarada disse, não, que por isso e por aquilo eu tinha uma opção de um outro apartamento melhor, que seria no segundo andar. Eu disse, mas eu escrevi no papel que queria térreo. Como que o senhor me deu? É uma opção. Eu disse, não, é uma opção. Deixou de ser uma opção, concorda com o que eu estou falando? Então, na nossa vida, do dia a dia, nós temos de tomar cuidado com essas coisas. Se vai levar vantagem num negócio que não lhe custa um centavo a mais, tudo bem. Se não vai onerar responsabilidade, muito bem. Mas se você vai onerar responsabilidade, ou vai custar de outra maneira, então é melhor pedir a Deus orientação. Quantas vezes para as escolas, meus filhos, nós tivemos cinco filhos, né? Pela graça de Deus, cada um queria ir para uma escola diferente. Na hora de escolher a escola, era um problema. Hoje em dia, aqui você escolheu uma escola, você tem de pensar muito bem. Tem boas escolas, mas tem isso, 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 de opções que você tem que considerar. A sua casa está em função de onde seus filhos vão estudar. Você vai fazer um negócio, abrir um negócio, a porta está aberta, dá para fazer um negócio, mas tem essa cláusula, né? Essa situação diferente, não, mas isso vai, mudou totalmente isso, muda completamente. E quando nós temos um Deus verdadeiro, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus criador, um Deus que nos ama, um Deus que tem tudo para nos orientar para o melhor, qual é a minha opção? Será que eu tenho uma opção de escolher, em vez de Deus, um Deus pai criador, escolher o outro Deus da mitologia, o Cronos? Escrever o outro Deus com outro nome, não sei de onde, ou não sei de que. Se eu tenho um pai que me ama, não é? Me trata como um filho, um pai de amor. Tenho um filho dele que é o meu Senhor. Tenho um espírito dele, um espírito santo dele, que não se contamina por nada, nem é levado por influências. Não tem tentações, não tem...